Toda vez que nós temos um simpósio deste, também temos a oportunidade de fazermos o boletim, boletim este que é um resumo das apresentações do Congresso Internacional. Esse resumo ele reflete história, ele reflete os conhecimentos, aquilo que nós temos no momento, aquilo que está chegando e aquilo que chegará. Especialmente nesse último simpósio lá nos Estados Unidos, em Orlando, nós vimos uma condição muito interessante e peculiar, que é o aspecto familiar. É o indivíduo, é o paciente, a sua família, família como família, como cuidadora e especialmente também como essa pessoa ela se envolve e como que ela muda parâmetros e condutas dos profissionais na área de saúde. Médicos e os indivíduos relacionados com condição chamada não-médica, que é ruim isso, porque hoje é tudo uma continuidade praticamente. Eu tenho oportunidade aqui, vou chamar do Nerenice, por gentileza, Nerenice, Sibeli, Vitória. Essas três pessoas, juntamente com o Edgar, eles nos ensinaram muito o respeito e a dignidade quanto a vida humana, por vários tempos. E por muito que o Edgar nos ensinou, nosso grande conselheiro, escritor também, eu dedico esse folheto, esse boletim desse congresso que houve lá nos Estados Unidos, ao Edgar, Nerenice, e a vocês todos. Muito obrigado. Eu só tenho uma palavra a dizer. Eu agradeço a Abrela por todos esses anos, 11 anos ou 12 anos que nós estamos na Abrela. Agradeço aos funcionários, aos profissionais da área, todos, enfim, todos esses anos. O que me cuidaram? Cuidaram do meu filho. Aprendi muito, desde o início até agora. E vou aprender mais, porque eu não vou deixar a Abrela. Eu vou continuar indo, a Abrela aprendendo e ajudando. Estou à disposição. Obrigada. E a luta do Edgar não terminou. E ela continua, continua cada vez mais forte. E ela está encarnada, não tenho dúvida nenhuma, no espírito desse moço que vem falar com vocês aqui hoje, meu grande amigo, Júlio Voltarelli. Júlio, por favor. Ele tem um currículo fantástico, não vou dizer o currículo dele. O principal, para mim, é um indivíduo que gosta de gente e que vive para que essas pessoas possam viver. Obrigado, Júlio. Obrigado, Cari, por essa introdução tão carinhosa. Realmente, nós, eu trabalho na área de transplante de células-tronco há 26 anos, desde 1985. 1985. Fazendo transplantes para doenças hematológicas, doenças do sangue, como leucemias e outras. E depois eu migrei, sem deixar essas, eu migrei para doenças auto-imunes e começamos a transplantar esclerose múltipla. Que, como vocês sabem, é uma doença neurológica auto-imune. E quando nós começamos a relatar os nossos resultados, os pacientes com ela começaram a me mandar e-mail. Olha, eu também tenho esclerose. Eu também tenho esclerose. Eu também tenho esclerose. Eu tinha uma resposta padrão. Mas essa esclerose é diferente da esclerose múltipla. É uma doença neurodegenerativa e que o transplante que eu faço não vai resolver. E até que um dia, eu vou mostrar para vocês depois, um paciente, na realidade o esposo de uma paciente, me mandou uma fotografia de um site de um médico americano, falando, ó, a ela não é uma doença auto-imune, mas é uma doença imuno-mediada. Isso ainda é controverso, lógico. Mas isso despertou o meu interesse. Isso foi em torno de 2003, por aí, quando a gente estava começando a transplantar diabetes. Nós começamos esse estudo em 2003, foi o primeiro grupo no mundo que transplantou diabetes, fomos nós, com uma visibilidade muito grande, porque os transplantes funcionaram num certo sentido. E daí começou a minha luta também para tentar beneficiar os pacientes com ela. E aí, isso que eu vou contar um pouco aqui para vocês. Então, esse é o nosso hemocentro, onde eu trabalho, faço as pesquisas com células-tronco. E aqui é o hospital, onde eu faço o transplante. Onde que passa? Ah, é aqui. Esse aqui. Ah, tá bom. Bom, então, quais que seriam as razões para se tratar ela com célula-tronco? Eu vou usar esse aqui, porque aquela eu não consigo ler direito. Cai aqui também. Bom, então, seria o prognóstico da doença, que você já conhece, a possibilidade do envolvimento de mecanismos inflamatórios e imunológicos. Na doença, como eu falei, é controvertido. Tá bom? Não, não, assim tá bom. Mas que tem várias evidências disso, inclusive o último slide da minha apresentação anterior foi nesse sentido, mostrando que a acupuntura diminui a inflamação, na ela, como vocês viram. Certo? Mesmo que esses mecanismos imunológicos inflamatórios não estejam envolvidos, existe a possibilidade da célula-tronco ter um efeito regenerativo. Ela está sendo usada para doenças que não são inflamatórias, ou não são imunológicas, né? Como, por exemplo, Parkinson. Eu vou mostrar um slide para vocês do efeito benéfico em Parkinson, que seguramente não é uma doença imunológica nem inflamatória. A experiência que eu vou sintetizar para vocês do uso da célula-tronco em animais e seres humanos e principalmente a necessidade, quer dizer, como é uma doença que todos vocês sabem, né, que tem um prognóstico ruim, uma resposta muito modesta ao riluzol, que é a única droga aprovada para a doença, né, e essa curva de sobrevida terrível, né. Será que a célula-tronco pode mudar essa evolução? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós nós temos que tentar. Essa é a minha filosofia e a minha crença. Bom, o grande problema de tratar ela com qualquer coisa, com droga ou com célula-tronco, é que a gente não conhece o mecanismo. O que que leva o neurônio motor a morrer? As doenças auto-imunes, de que eu falei há pouco, que nós estamos tratando com sucesso, como a esclerose múltipla, o diabetes, o lúpus, esclerose sistêmica, vasculites, etc, 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 a gente também não conhece a causa. Ninguém sabe por que um paciente tem artigo irromatóide, mas a gente sabe o mecanismo. Depois que tem um gatilho que desencadeia a doença, nós sabemos como que a articulação é acometida. Ou, no caso da esclerose múltipla, como que o axônio morre. Mas na ela, nós não sabemos. Vocês veem a quantidade de teorias que tem? Cada bloquinho disso aqui é uma teoria. E a teoria que poderia levar ao benefício das terapias imunológicas é essa aqui, ó. É que a micróglia, micróglia são as células fagocíticas do sistema nervoso, né? Que elas teriam um papel destrutivo. Ou, se vocês quiserem, tem um tipo de micróglia que é destrutiva, que chama M1, e outra que é protetora, que é M2. Então, essa seria a justificativa de se usar terapias que a gente usa para doença autoimune, como drogas anti-inflamatórias, imunossupressores, e a terapia mais eficiente que existe para a doença autoimune é o transplante de cérebro a tronco, como eu falei, que eu estou fazendo, esse ano faz 10 anos que nós transplantamos pacientes com doença autoimune. Então, aqui são várias evidências, eu não vou detalhar, por causa do adiantado da hora, e não é necessário, mas são várias evidências de que existe um desequilíbrio imunológico e uma ativação inflamatória na doença. Isso é extremamente controverso, principalmente o papel dessas alterações. Os grupos de pesquisa que não acreditam nisso falam que são consequências. Por exemplo, quando você tem um infarto do coração, logo depois do infarto, você tem inflamação. A proteína C reativa sobe, você tem infiltração de células fagocitárias, etc. Mas ninguém vai ser maluco de dizer que o infarto é causado pela inflamação. Ela é causada por um trombo na coronária. Claro, a aterosclerose pode ter um componente inflamatório, mas o que causa o infarto não é a inflamação. É uma isquemia. E depois da isquemia, aparece a inflamação. Então, muita gente, ou muito pesquisador sério, fala a mesma coisa da ela. Essas alterações todas são consequência da doença e não causam. Mas nem todos. Esse foi o slide que aquele esposo de uma paciente com ela, de Porto Alegre, me mandou na época de 2003. Mostrando esse pesquisador, que é muito importante, muito famoso, muito competente na área da ela, dizendo que a inflamação é a causa da ela, é a principal causa da ela. Que tem três componentes na causa da ela. Um genético, ambiental, mas a via final comum, ou o trigger, vamos supor, a agressão final ao neurônio, é feita pela inflamação. É feita pela inflamação. E com isso, ele acha, como eu falei para vocês, a forma mais eficiente que tem para combater a inflamação é o transplante de célula-tronco tradicional. Por quê? Porque você usa imunossupressão em alta dose. Então, você joga uma bomba atômica no paciente e destrói o sistema imune dele. Se o sistema imune é que está matando o neurônio, eu tenho que destruir o sistema imune. Isso que eu faço no diabético, por exemplo. Pego um diabético jovem, que acabou de ter diabetes, que está tomando 50, 100 unidades de insulina. Quando eu faço o transplante, ele para de tomar insulina. Por quê? Porque o sistema imune, ele é inibido de tal forma que ele para de agredir o pâncreas. Então, esse era um racional para fazer a mesma coisa na ela. Então, aqui é uma infiltração daquela micróglia, aquelas células afagocitárias, nocivas, inflamatórias, em animais com ela. Esse famoso animais transgênicos com esse genzinho do SOD1. Vocês veem a infiltração aqui e no animal controle não tem infiltração. Então, essa é uma das evidências do componente inflamatório na ela. Recentemente, na realidade, esse ano, esse Dr. Appel, baseado nessa teoria de que a inflamação é a causa da ela, tratou ratinhos com ela, não uma célula tronco, mas uma célula que regula o sistema imune, que é derivado da célula tronco, que é uma célula muito famosa hoje na imunologia, que chama células T regulatórias. Em inglês, a gente chama de TREG. São as células mais famosas da imunologia atualmente. Então, ele tratou esses animais com essas células e obteve uma resposta, um prolongamento da sobrevivência dos animais. E ele mostrou também, ele não tratou o humano ainda, mas ele mostrou que nos humanos, quanto menor o número de células T regulatórias no sangue, mais rápida a progressão da doença. Quem tem muita célula T regulatória, tem uma progressão menor do que quem tem pouco. Eu vi esse trabalho, faz uns 15 dias que eu estava preparando uma aula para dar em Manaus, e eu vi o trabalho no avião e já mandei um e-mail para ele do meu celular. Vamos fazer um traio clínico? Vamos usar isso em gente? Aí ele me respondeu, que ele, claro que ele está pensando nisso, obviamente, esse é o jeito que a ciência trabalha. Primeiro a gente faz os animais, para depois transpor para o humano. O único problema é que o camundongo é pequenininho, então ele precisa de poucas células. um ser humano é muito grande, então ele precisa de bilhões e bilhões de células. Então ele está arranjando um jeito, e arranjando dinheiro também, né, precisando de dinheiro para isso, de expandir essas células no laboratório para injetar. Mas ele falou, seguramente quando a gente for começar isso, nós vamos fazer isso em cooperação. Então essa seria uma possibilidade, né, conseguir, ó, diminuir a projeção da doença com célula T regulatória. E seria uma prova de que a ela tem um mecanismo imunológico envolvido. Outra prova é o uso, o sucesso de terapias anti-inflamatórias, esse é um antibiótico, anti-inflamatória, esse é um imunossupressor, né, em camundongos ou em animais eles funcionam. Só que o imunossupressor tem uma morbidade, uma mortalidade significativa, porque diminui a defesa contra o organismo. Por exemplo, contra infecções. Por exemplo, a ciclosporina funciona no diabético também. Só que é pior do que a insulina, porque o indivíduo tem infecção. E só funciona enquanto você estiver dando o remédio. Então você tem que dar a vida inteira. Certo? O indivíduo vai ter infecção, vai ter um risco de morrer de infecção. Como nos transplantados, por exemplo. Bom, falando em célula-tronco, vocês sabem hoje que a gente pode tirar célula-tronco de vários órgãos. Pode tirar do embrião, pode tirar do cordão umbilical ou de tecidos adultos. Eu trabalho com cordão umbilical e tecido adulto para fazer os meus transplantes. Não trabalho com embrião ainda porque, na prática, não é uma célula segura para ser usada em seres humanos. E a fonte ainda principal de célula-tronco no adulto é a medula óssea. E na medula óssea nós temos três tipos de células que são interessantes para a terapia com célula-tronco. Uma é a célula-tronco hematopoética, essa aqui. Hematopoese significa formação do sangue. Então, essa célula dá origem às células sanguíneas, as células que circulam no nosso sangue. Mas também dá origem às células do sistema imune. Por isso que a gente usa essa célula para tratar a doença autoimune. Eu mato o sistema imune doente e repopulo com a célula-tronco hematopoética, que fabrica um sistema imune sardio. Existe dúvida se essa célula-tronco poderia se diferenciar em outros tecidos, por exemplo, neurônios. Antigamente se acreditava muito nisso, hoje se acredita menos. Mas essa célula hematopoética existe também no cordão umbilical. Uma outra célula muito interessante para a terapia é essa aqui ó. É a chamada célula-tronco estromal ou mesenquimão. Ela é uma célula que tem capacidade imunossupressora. Por exemplo, eu estou usando em diabético infantil, diabético de criança ou de adolescente, porque aí eu não preciso usar quimioterapia. E essa célula seguramente se diferencia em outros tecidos. Existe uma dúvida se diferencia em neurônio ou não. Mas mesmo sem diferenciar em neurônio, ela pode ajudar o neurônio a sobreviver ao ataque da ela, por exemplo. Pode ter um efeito que a gente chama trófico, de nutrição do neurônio, impedir que ele morra. E essa outra célula que é, provavelmente tem menos aplicação na ela, mas tem aplicação em várias outras doenças, é a célula-tronco endotelial, que faz vasos, que fabrica vasos. Então, ela é interessante para tratar infartos, por exemplo, etc. Bom, então uma tática, uma estratégia para usar célula-tronco é essa que eu falei para vocês. É destruir o sistema imune com quimio ou radioterapia, e depois infundir a célula-tronco e restaurar o sistema imune normal. Isso, por exemplo, a gente faz na esclose múltipla. Na Europa, aqui no Brasil, nós publicamos o nosso trabalho junto com o Dr. Nelson Ramerschlag, do Einstein, o ano passado. E essas placas de informação aqui, da esclose múltipla, não é ela, elas desaparecem. Então, esse é um trabalho que está sendo feito no mundo inteiro e funciona. O Dr. Apel, lá de Houston, no Texas, como eu falei, estava convencido que poderia funcionar também na ela. Essa estratégia da bomba atômica, eu falo, jogar uma bomba atômica sobre o paciente na forma de radioquimioterapia em alta dose e destruir o sistema imune, acabar com a inflamação e repopular com o sistema imune normal. Ele fez isso, só que em vez de usar a célula autóloga do próprio paciente, ele usou halogênica, de um irmão. Então, essa aqui é a bomba atômica. Irradiação total, corporal total, fludarabina, que é o imunosupressor, e anticorpo anti-célula T. E usou, e depois a célula trompa. E se vocês olharem aqui, a sobrevida dos pacientes, desde a doença ou desde o transplante, não mudou muito. Esse paciente parece que sobreviveu muito, mas ele, depois do transplante, já foi para o respirador. Esse paciente é o que sobreviveu mais, mas ele era mais jovem. E a gente sabe que o prognóstico da doença é melhor no mais jovem. O resultado dele é o seguinte, esse tipo de abordagem não funciona. Na ela, ele fez seis pacientes e encerrou o trabalho, mas tem uma pontinha de esperança. As células que ele transplantou, migraram para a área que é acometida na ela, que é o colmo lateral da medula. Essa é a área aqui, onde passa o trato motor, espino-talémico, que passa onde tem os motores. Ele fala, a célula foi lá, ela entrou lá, exatamente no local de patologia de acometimento da ela. Talvez a gente possa modificar essa célula com, por exemplo, transferência gênica, transdução gênica e usar, fazer esse ensaio como uma plataforma, um meio de fazer terapia gênica. Mas, segundo ele, o transplante em si não funciona. Nós, como eu falei, depois que aquela paciente me mandou aquele slide, eu comecei a pensar em fazer o mesmo transplante que a gente faz em doença autoimune, e que é o transplante autólogo, tira a célula do paciente, dá uma dose alta de quimioterapia, genusa, radioterapia e depois joga a célula de novo. Esse é o transplante que eu faço há 10 anos em doenças autoimunes e com ótimos resultados. Então, nós fizemos dois pacientes. Esse é um professor de educação física de Recife. Infelizmente, ele foi a óbito por uma intercorrência que não tem nada a ver com o transplante. Ele fez o transplante, voltou para Recife, lá ele teve uma falta de ar, o pulmão dele estava com um problema, e como ele era transplantado, os médicos de lá, com toda razão, falaram, ele está tendo uma infecção, como resultado do transplante. E trataram ele como infecção. E não era infecção, era uma embolia pulmonar, que não tem nada a ver com o transplante e ele morreu. Quer dizer, uma morte, quer dizer, por uma outra causa. E nós perdemos a chance de observá-lo. Esse outro paciente é de Brasília, teve alguns problemas aqui que são comuns no transplante. Infecção por citomegalovírus, incêndio renal aguda, fez diálise e tal, mas isso tudo a gente está acostumado a tratar. E ele fez esse transplante em 2005. Ele está vivo há seis anos. É claro que, vocês sabem que a doença é muito heterogênea. Então, pode ser que fosse evolução natural, ou pode ser que o transplante tivesse prolongado a vida dele. Mas ele progrediu. Na realidade, ele não está vivo estável. A doença dele progrediu. Quando a gente fez esse primeiro transplante, o Einstein fez um transplante de uma pessoa de posse aqui, que entrou na justiça. E a Folha de São Paulo fez essa reportagem e ligou pra mim. Falei, ó, nós estamos fazendo também, só que nós fazemos pelo SUS. A gente, todos os transplantes que nós fazemos são pelo SUS. São gratuitos. São protocolos experimental que o Ministério da Saúde paga. E eles colocaram essa frasezinha aqui. E, na época, o presidente da Comissão de Ética em Pesquisa de Brasília, leu isso aqui, né, e mandou parar os transplantes. O cara falou que era muito, muito perigoso. E mandou reformular o projeto, eu mandei o projeto pra lá umas três ou quatro vezes e eles nunca aprovaram. Então, não deu pra saber se funciona ou não funciona, porque eu só fiz dois. Um paciente morreu de outra causa, o outro tá vivo, né, seis anos depois, me dá esperança de que talvez funcione. Talvez um dia, a gente, ou eu mesmo, ou algum outro grupo, retome isso. O, tem um médico da Bahia, nessa época, que fez 15 transplantes, desse mesmo jeito, né. Mas, o problema dele, quer dizer, esse é um paciente que melhorou, um desses pacientes. Ele teve, os pacientes com doença muito avançada, morreram no transplante, um terço desses, são cinco, cinco progredidos e cinco aparentemente estabilizados. O problema dele é o mesmo problema dessas clínicas de turismo de saratronco. É que ele não tem segmento, né, ele não seguiu bem esses pacientes, então ele não conseguiu publicar isso, e o que não é publicado não existe. Se você, você pode fazer o que você quiser, de novo, de novo, e não mostra pra comunidade científica, não passa pelo crivo crítico da comunidade, não existe ninguém, fica sabendo e ninguém acredita. Então, esse também, é possível que esse um terço de pacientes que estabilizaram tenham respondido. Mas, eu insisti com ele várias vezes pra publicar, falei, vamos publicar junto, eu ajudo. Só que, no final, ele me confessou, ó, eu não sei o que aconteceu com esses pacientes. Eles fizeram o transplante, foram embora, e ele não segue os doentes, e não dá pra saber. Bom, com isso, e principalmente com o resultado negativo do doutor Apel, não é, esse tratamento de bomba atômica, eu não consigo fazer agora, eu não consigo aprovar esse tratamento em nenhuma condição de ética, porque já tem um resultado negativo. Na época que eu estava fazendo, eu mandei esse projeto várias vezes pra Brasília, não foi aprovado. Então, resta a segunda abordagem, que é a abordagem regenerativa. Apostar que essa célula-tronco, sem fazer imunossupressão em alta dose, sem jogar bomba atômica, sem destruir o sistema imune, que essa célula vai se diferenciar, por exemplo, a célula mesenquimal, exenquimal, vai se diferenciar em neurônio, ou vai impedir que o neurônio motor morra. Então, é uma outra abordagem. É o que está sendo feito agora, e que eu também, se eu quiser trabalhar nisso, eu vou ter que fazer esse esquema. Então, esse é um exemplo do que acontece no Parkinson, por exemplo. Quando você injeta célula-tronco fetal, não é nem embronária, tirada de feto abortado. E expandida em cultura, essa célula vai para os núcleos da base, os núcleos que produzem os neurônios responsáveis pelo equilíbrio, que fazem dopamina, e ficam lá, e o paciente melhora. Então, essa é uma terapia que é feita na Suécia, é feita nos Estados Unidos, onde o aborto é permitido. Sem monossupressão. Você só injeta, não é, por estereotaxia, dentro do lugar onde esses neurônios que fazem dopamina, ficam. E melhora. Então, essa é uma terapia regenerativa. Uma doença não inflamatória. E é isso que está se tentando fazer para ela atualmente. A mesma coisa, desculpe, a mesma coisa no acidente vascular cerebral, que é um trabalho que vários grupos fazem, inclusive aqui no Brasil, acelera a regeneração do cérebro que está isquemiado, da parte isquemiada. Então, terapia regenerativa. Então, para a terapia regenerativa, para ela, nós podemos usar vários tipos de células. Célula embrionária, célula do cordão umbilical, células neurais diferenciadas de outras células, né, ou células hematopoéticas. Então, vários tipos de células são candidatas a serem usadas. Como eu falei antes, primeiro, tem que testar em animal. Ainda bem que existe um modelo animal, que é o SOD1, né, que todo mundo usa. O único problema desse modelo animal é que ele é um modelo da ela hereditária, e não um modelo da ela espantânea. Então, nem tudo que vai funcionar nesse animal vai funcionar no paciente com ela. Porque 90% ou mais dos pacientes com ela não são forma hereditária. Mas, de todo mundo, é o único que funciona. Então, essa pesquisadora aqui, ó, Garbusova Davis, ela trabalha na Flórida, em Tampa, no Instituto de Regeneração do Cérebro. E ela estuda, há vários anos ou décadas, né, a ação de célula do cordão umbilical. Então, vocês veem aqui, ó, que prolonga a vida do animal. Esse outro pesquisador também mostrou isso. Então, aparentemente, essa célula induz neuroproteção, tá, e prolonga a vida do animal com ela. Aqui é o mesmo estudo, né, a identificação da célula do cordão que penetra a barreira hematoencefálica, e aqui são injeções repetidas também prolongam a vida do animal e melhora a função motor. O que ela mostrou é uma coisa muito interessante, é o seguinte, ela injeta essa célula na veia da cauda do animal, não é dentro do sistema nervoso. Então, todo mundo fala, como que essa célula entra, né, penetra no cérebro e na medula espinhal se existe a barreira hematoencefálica? Então, ela fez vários estudos mostrando que a barreira hematoencefálica está alterada na época. Essa é uma revisão que ela fez, agora que não está nem publicada, mas antes da revisão ela publicou trabalhos experimentais. Mostrando, então, que quando você coloca a célula do cordão umbilical, outra célula tronco, na corrente sanguínea, ela pode passar para dentro do sistema nervoso sem precisar injetar dentro do sistema nervoso. O que é uma vantagem, evita de você fazer uma injeção intratecal ou uma cirurgia. Bom, então, agora eu vou mostrar alguns estudos clínicos usando célula tronco em ela. Esse aqui, ó, é um estudo, semelhante é o que a gente faz, né. Usa, ciclfosfamida é uma imunossupressor em dose baixa, mais o GCSF, o renoquine, e mobiliza a célula tronco, dá a medula para o sangue, coleta no sangue, só que ele não, ele não dá imunossupressão. Ele injeta essa célula imobilizada sozinha, certo? Esperando, então, que ela faça a neuroregeneração. É um estudo pequeno, oito pacientes só, o segmento é muito pequeno, são seis meses, mas ele mostra que não piora muito. O paciente não, em seis meses, não piora e não tem efeito colateral. Estão mostrando que isso é um estudo de segurança, não de eficiência. Esse uruguaio, eu encontrei ele num congresso europeu de transplante, injetando esse mesmo tipo de célula, células coletadas do sangue periférico e selecionadas. Então, essa célula CB34 é a célula tronco hematopoética. E ele injetava, ele é um neurocirurgião. No centro cirúrgico, aspirava um pouco de líquido céfalo-raquiniano, e através de um tipo de uma seringa especial, que ele chamava de neuroendoscópio, ele injetava lá dentro do espaço arqueano do paciente. E ele mostrou melhor nos pacientes. Três melhoraram e nove estabilizaram, o que é um resultado ótimo. Eu cheguei a mandar alguns pacientes para ele, em Montevideo, mas, infelizmente, ele morreu. E o filho dele, que ia prosseguir essas pesquisas, aparentemente não prosseguiu, porque ele não respondeu a nenhum e-mail, meu mãe. Mas, é um resultado animador. Então, injeção direta, em nível torácico, de células imobilizadas da medula para o sangue peritérmico. A doutora Letícia Mazini, de Torino, é uma das que adquiriram fama com terapia de célula tronco, uma das que adquiriram mais fama em ela. E ela usa a célula tronco mesenquimal, aquela que eu falei para vocês. E ela faz uma cirurgia, expõe a medula espinhal em nível torácico, e injeta essas células, então, diretamente dentro da medula. No primeiro estudo dela, tem quatro pacientes aqui que, aparentemente, tiveram benefício. E os efeitos colaterais foram mínimos. Só que, no segundo estudo, já não repetiu. A função pulmonar e a função motora não melhoraram. Então, ela fez primeiro com nove, depois com dez pacientes e publicou os dois. Então, ela diz que pode ser que funcione numa área específica da medula, mas no nível torácico aqui não funcionou, apesar de não dar efeito colateral. Esse é um outro trabalho que ele injetou na veia e intra-pecal. Só que o problema desse trabalho é que ele... É a célula mesenquimal. De novo, né? O problema desse trabalho é que ele misturou. Ele misturou esclerose múltipla com ela. Como eu falei, são duas doenças completamente diferentes. Então, fica difícil de analisar, né? Efeitos colaterais foram poucos e mínimos. Houve uma modulação imunológica, né? Essa aqui é aquela célula Treg, ó. Ela sobe. Ela aumenta. E essa aqui são as células da glia. Elas diminuem. Então, houve uma neuroimunomodulação. As células puderam ser identificadas. Ele marcou algumas dessas células, né? Com a substância magnética. E viu que as células atravessavam a barreira e iam para a medula. E, num segmento curto também, os pacientes ficaram estáveis. Resultado também animador. E os resultados mais animadores foram publicados nesse mesmo número da Cytoteregram. Esse aqui, do médico, se não me engano, é da Índia. Então, 13 pacientes com forma bulbar e bastante avançada, com células mononucleares na medula óssea, injetados no nível cervical. C1 e C2. É porque eles tinham a doença bulbar, né? Mas, 9 pacientes melhoraram, 1 estabilizou e 3 morreram e não tiveram complicação. E aqui tem o segmento dos pacientes, o que é um resultado bastante animador. E esse é um outro trabalho, também com forma bulbar, né? Com célula, essa também é uma célula tronco hematopoética. Eu acho que esse é um grupo espanhol e que mostrou que a sobrevida dos pacientes em relação ao controle melhorou significativamente. E também a função neurológica, a função motora melhorou. Então, esses são os dois resultados que eu acho mais animadores que eu vi na literatura. Esse aqui é desanimador. Mas também, ó, foi feito... Esse é um tipo de célula que os chineses gostam muito de usar. Tem várias clínicas de turismo de célula tronco, como a gente chama, na China. E eles tiram a célula da mucosa olfatória, que é uma célula que se comunica com o encérfalo aí e cultiva essas células. E eles fizeram o estudo e mostraram que em todos os índices não houve melhora nenhuma. E agora, esses são os estudos publicados. E os estudos não publicados, onde que a gente procura estudos sérios que estão sendo feitos? Não é nas clínicas de turismo, né? A gente tem que procurar em sites que registram estudos clínicos. O principal desses sites é o www.clinicaltrails.gov, que é o site oficial do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, o NEH. Então, a hora que você coloca lá, ela e células-tronco, você vai ver, ó, que tem vários trabalhos, né? Mas, de intervenção mesmo, tem seis trabalhos. E só um deles está recrutando pacientes. Então, a chance de alguém conseguir entrar em um desses trabalhos é praticamente zero. Então, seis, a maioria, ó, está ativo, mas não está recrutando. Ativo, não recrutando. Por quê? Provavelmente ele está tratando só os pacientes da instituição dele. E um está completo. Então, só para ver de onde eles são, ó, de Múrcia, esse Múrcia, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos e Israel. Então, esse aqui eu consegui pegar um abstract só de um desses, de Múrcia, né? Que ele faz esse trabalho e ele tira 60 ml de medula óssea e extrai as células-tronco daqui e injeta por neurocirurgia, quer dizer, abre a meningia, né? E injeta no intra-intra-pecal e mostra que o resultado é animador também. nos fez, ó, a maioria desses pacientes fez sete pacientes, incluindo dois com rápida deterioração, estabilizaram a doença. Então, esse é aquele, é o primeiro estudo de Múrcia, né? Esse aqui. E o segundo que está em andamento é uma continuação dele que está, Esse é o tipo da informação que você obtém nesse clínico atrás. Ele te dá o título, aí você clica lá, ele te dá detalhes de como que o trabalho está sendo feito e dá o contato da pessoa. Se você quiser, né, tiver a intenção de participar no estudo, você manda um e-mail para a pessoa de contato. Esse é um site seguro, certo? É um site sério, de pesquisas sérias, feitas clínicas e em qualquer doença. Bom, nós temos, eu tenho uma certa ligação com aquele grupo da Flórida, lá, que faz, que usa cordão umbilical. Então, eu já os visitei várias vezes e eu mandei uma aluna minha de, uma aluna assim, uma médica que fez doutorado comigo, está fazendo um pós-doc lá e ela volta agora no mês que vem. Então, eu pretendo fazer um estudo clínico com célula do cordão umbilical, porque eu acho que os estudos em animais são bastante positivos. Então, esse é o estudo deles, eles também, claro que estão tentando fazer, é uma firma de biotecnologia, junto com esse Instituto de Regeneração do Cérebro da Flórida. Então, eles vão usar injeção única ou injeções múltiplas, enfim, e aqui são as avaliações que vão ser feitas. E nós, junto com uma firma que coleta cordão umbilical para armazenar, nós estamos discutindo esse protocolo aqui, que é com três grupos de pacientes, aqui com duas infusões, aqui com seis infusões, aqui um grupo placebo. E hoje à tarde, espero ter oportunidade de discutir com os médicos um pouquinho desse protocolo, para acelerar a sua implantação. Então, nessa fase, o que eu estou tentando fazer é implantar esse protocolo de cordão, célula do cordão umbilical. Nós tentamos isso há vários anos, esse é um workshop semelhante a esse aqui, que a gente fez em Ribeirão Preto em 2004, depois nós fizemos outro em 2009. Alguns meses atrás, o Acari foi para Ribeirão Preto, a gente discutiu lá, quer dizer, nós estamos nessa luta há muito tempo, e é meio frustrante que a gente não tenha conseguido ainda decolar um protocolo de clínico com célula-tronco para ela aqui no Brasil. E o grande problema dessa área, como eu falei, voltando, são as clínicas de turismo célula-tronco, porque com uma doença com um prognóstico ruim, o paciente, a família, vira presa fácil, não é uma situação. Desesperadora, o que eles fazem, no final, é procurar essas clínicas. Então, vocês veem aqui, essa aqui é uma dessa, já, em CEL, que é, o dono da clínica fala que ele é um inventor do método de tratamento com célula-tronco, o que eles fazem é, às vezes, mandar trabalhos em congresso, porque o congresso, na maioria das vezes, não faz nenhuma avaliação crítica do trabalho, aceita qualquer coisa, certo? E aí eles colocam no site o resumo do trabalho, mas eles nunca são publicados numa revista científica séria. Outro famoso nessa área é o Dr. Wang, né, da China, que já, eu vi num site há pouco tempo, que tem 500 pacientes com ela dos Estados Unidos na fila desse médico. E também, sem nenhuma, ele fala que tem 50% de estabilização, né, e mostra vídeos de pacientes melhorando, mas não publica, e é uma coisa que não dá para acreditar. Então, é isso que nós queremos evitar, nós queremos fazer uma pesquisa cientificamente sólida, dentro dos padrões da medicina, né, e da ciência, para ver se a gente realmente consegue um resultado confiável e que possa ser estendido a todos os doentes. Essa aqui é a versão brasileira, meio antiga, não é? Mas é a versão brasileira dessas clínicas, né, de um médico que falava que tratava ela porque ela é causada por um tipo de uma bactéria, né, o micoplasma. Então, ele trazia células-tronco miofilizadas do Canadá e cobrava 20 mil doses por aplicação. Então, aqui no Brasil, também, a gente é vítima dessas clínicas de turismo, turismo de célula-tronco. Isso aqui é antigo, tem sete anos, é possível que não tenha mais, mas já existiu. Bom, eu queria, no final, divulgar esse congresso, que é o Congresso Brasileiro de Terapia Celular, que vai ser no final de setembro, na Bahia, e é um lugar onde, geralmente, os cientistas se reúnem para discutir todas as formas de terapia com célula-tronco para várias doenças, incluindo a ela. Muito obrigado.